A espera na área, a Corutone, bom trabalho, o Milan pode bater e o gol! Silva, um saro para o Milan, fasta e sem ser o André Silva a desatar ou não no estádio Measa. Grande trabalho internacional português, André Silva, mais um golo para a sua conta pessoal com a camisola dos Rossoneri. E vão seis, André Silva. Rápido a aparecer André Silva, vai conseguir tirar do caminho o Dalio Zuparic, depois colocado e a inaugurar o marcador. Grande trabalho de André Silva. Repare, classe do internacional português, a inaugurar o marcador no estádio Measa. Sempre bem, bom control de bola, evitando o adversário. Dário, excelente no drible e depois é bater colocado e a fazer aquilo que também sabe fazer. André Silva, o seu nome, e um saro para o Milan. 2009-2010, depois de ter estado no Empoli e também no Torino. Abrecimento, pegou! Depois de muitas hesitações, 2-0. Minuto 52, aí está o segundo gol do Milan. Várias hesitações na defesa do Rieca e Mateu Moussáquio a atirar para o fundo a beleza. É um gol feliz, repare, primeira bola vindo do Patrick Coutrona. Aí está o Patrick Coutrona a cabecear, a bola bate em Bonucci e acaba por sobrar para Mateu Moussáquio. É, e aquele efeito, depois da bola ter batido em Leonardo Bonucci, acaba por trair toda a defesa do Rieca. Mas estava focado Mateu Moussáquio, o argentino, para o gol.